Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concurso, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula de conhecimentos bancários. Aula, assunto relativamente novo, que é o FGCOP, Fundo Garantidor de Credas Cooperativas, FGCOP. Um assunto bastante novo. Por que, professor, esse assunto novo? Porque nós temos, como na altura do campeonato, você já deve saber disso, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo constituído pelo que os próprios, na qual os próprios bancos constituem esse fundo para ter uma garantia, ter um seguro destinado aos correntistas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Mas, o que acontece? O Fundo Garantidor de Crédito é uma ferramenta fantástica, está certo? É muito importante, isso realmente traz bastante estabilidade no mercado financeiro, traz bastante segurança para o investidor, para o correntista. Mas, olha só, o que eu quero falar para vocês? Antes, o Fundo Garantidor de Crédito atendia somente os bancos comerciais. Não era extensivo às cooperativas de crédito. E, como nós sabemos, a tendência do mercado, a tendência da sociedade, é a sociedade cada vez mais fomentar o cooperativismo. Em vez de ficar utilizando instituições financeiras aí, eles utilizam o quê? A rede de cooperativas. E, claro, que há também incentivo por parte do governo, do fomento das cooperativas. Só que o que acontece? Eu falo para vocês porque eu conheço já uma cooperativa de crédito, pequenininha, que quebrou os caras lá que tinham conta, que participavam da cooperativa, nunca viram o seu dinheiro. Então, ou seja, não estavam tão resguardados. E, eu digo para vocês, era um ponto muito negativo para as cooperativas de crédito. Só que agora, depois de muita luta, depois de muitas conversas, muitas reuniões, bastante pressão por parte das cooperativas e dos clientes, o Banco Central autorizou, e o Banco Central autorizou também, a constituição do Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas. Professor, eu quero informações importantes. Tudo bem. Primeira informação importante. O Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas segue o mesmo padrão do Fundo Garantidor de Crédito dos bancos múltiplos. Todos eles seguem a mesma coisa. Ou seja, eu não vou aqui repetir muitas coisas. Então, eu quero que você também assista a aula. Se você não assistir a aula do Fundo Garantidor de Crédito, só assistir essa aqui de cooperativa, você não vai ficar competitivo. Isso aqui é um complemento da aula. Professor, onde que eu devo buscar material para estudar? Você deve buscar material sempre na fonte. O que é estudar na fonte? Na fonte é onde o examinador retira suas questões de prova. E nós temos o site do FGCOP, né? FGCOP, que é o cooperativo de crédito. Então, esse site aqui que você deve se espelhar os seus estudos. Por quê? Você pode ter certeza, se tiver qualquer questão de prova, o examinador deve retirar desse instrumento, né? Temos aqui o site, né? O site ainda em construção. Nós temos que ler esse cara aqui, né? Então, olha só. Qual que é o nome do FGC? Esse é o FGCOP. Fundo Garantidor de Cooperatismo de Crédito. De novo, o FGCOP significa Fundo Garantidor de Cooperatismo de Crédito. Garantia de Depósito Segurança para Bons Negócios, né? Temos aí esse cara aí. Professor, por que ele foi criado? O próprio site responde isso de maneira bastante objetiva. Para igualar as condições de competitividade com os bancos comerciais. Olha só. Igualar a competitividade dos bancos comerciais. Por quê? Porque o correntista do banco comercial, ele estava garantido pelo fundo garantidor de crédito, tá certo? No lastro de até, olha só, 250 mil. Pode ter certeza que muitas pessoas preferiram, preferiam na época guardar os seus recursos nos bancos comerciais do que uma cooperativa, principalmente aqueles que dispõem aí de uma quantia mais significativa, porque lá no banco comercial tem essa garantia, essa proteção adicional que na cooperativa não tem. protegendo depositantes e investidores dos bancos cooperativos e das cooperativas de crédito. Detalhe. O F, olha só, gente, o FGCOP, tá? Protege os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito. Potencial questão de prova, gente. Além de contribuir com a manutenção da estabilidade do sistema financeiro de crédito cooperativo, ampliando a credibilidade do sistema. Então, aí, é por isso que existe a cooperativa, né? Professor, o que ele vai garantir? No próprio site, tem essa informação, e eu já passei para vocês, o que vai garantir? Garantir depósito de pessoas físicas e jurídicas em até 250 mil reais. O mesmo valor do fundo garantidor de crédito. Ampliar a credibilidade do sistema cooperativista de crédito, né? Contribuição. Quem que compõe esse fundo? O examinador pode falar que quem vai compor esse fundo é o próprio governo, Banco Central, negativo. São os próprios bancos cooperados que vão compor esse fundo. Então, é o seguinte, qual que é a contribuição das cooperativas? Olha só. A contribuição mensal ordinária das instituições associadas ao FGCOP é de 0,125% do montante dos saldos das contas correspondentes às obrigações do objeto da garantia. Professor, pode cair? Pode, né? O recolhimento mínimo mensal não poderá ser inferior a 100 reais. O recolhimento das contribuições das cooperativas filiadas é feito pela respectiva central ou confederação de forma consolidada. E temos aqui envio do demonstrativo, recolhimento da contribuição e assim por diante. Pronto. Vamos falar de circular um pouquinho mais para frente. Professor, esse site, ele já foi finalizado? Não. Então, você tem que sempre acessar. Temos aqui, em breve nosso site estará no ar. Em caso de dúvidas e mais informações, entre em contato. Aí nós temos aqui três links fundamentais que não tem jeito. O professor, ele é um instrumento. Quem estuda e quem faz a diferença é o aluno. Então, convido você a ter um estudo extra. Clicando aqui, ó. Lista de cooperativas associadas ao Banco do Brasil, Banco Central do Brasil. Informações no site do Banco Central do Brasil. E, finalmente, essa aqui, ó. Informações no site da Organização das Cooperativas Brasileiras. Esse link aqui é o mais importante de todos os outros. Clicando nesse cara, você vai encontrar uma página assim. Brasil Cooperativo.Colpe.br, né? Ó, Fundo Garantidor de Cooperatismo de Crédito. O Fundo Garantidor de Cooperativismo de Crédito é uma associação sem fins lucrativos. Atenção, mesma característica do FGC, sem fins lucrativos, com a personalidade jurídica própria, de direção privada, de abrangência nacional. Tem como associados todas as cooperativas singulares de crédito e dos dois bancos cooperativos. Nós temos dois bancos cooperativos. O Bancop e o Cicred. O Banco Cicred e o Bancop são os dois bancos cooperativos que nós temos no Sistema Financeiro Nacional. Objetivos. Rapidinho. Tem por objetivo prestar garantia de crédito contra instituições associadas nas situações de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Também, no futuro, poderá contratar operações de assistência e de suporte financeiro, incluindo operações de liquidez com instituições associadas diretamente por um intermédio central de confederação. Aí, tem um linkzinho aqui que as pessoas não dão muito valor, que é chamado aqui, ó, Perguntas Frequentes. Cara, papo reto. Para quem faz concurso em carreiras bancárias, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bampará, Banestes, né? BRB, Banissu, cara, né? Todos esses bancos, né? De todas e qualquer banca, todas as bancas, não só o Piscinio de Graninho, FCC, SESP, não todas, todas elas. Rapaz, o examinador ama de paixão retirar questões das perguntas frequentes, você sabia? Então, o professor sabe a mente. Olha só, perguntas frequentes, né? O que o professor vai fazer? Eu vou dar um ESC aqui. Tem no seu material, tá certo? Essa pergunta frequente. Tá aí no seu material essa pergunta frequente. Certo? Então, deixa eu ampliar a letrinha aqui. Eu não sei como é que é isso. Aí, beleza. Deixa eu projetar para vocês e quero falar para vocês o seguinte. Né? Quero falar para vocês o seguinte. É que, olha só. Aqui está, tá? A minha tela, perguntas frequentes. Você tem a obrigação, tá? De saber esse cara aqui. Vou diminuir o zoom. Por quê? Porque o examinador ama de paixão, tá certo? Ama de paixão tirar a questão desse cara. Então, tem aqui. O que é um fundo garantidor? Ele vem estar explicando, né? Isso aqui, o fundo garantidor aqui. Posso garantir para você que é o mesmo molde do FGC, dos bancos comerciais, né? No Brasil, alinhando essas melhores práticas internacionais, o FGC, dos bancos comerciais, vem desempenhando um papel relevante no sentido de contribuir com a estabilidade do sistema financeiro nacional, garantindo o depósito e viabilizando a assistência financeira a instituições com eventuais, tá? Com eventuais dificuldades de liquidez ou ainda viabilizando soluções no mercado. Aí vem aqui. O que é o fundo garantidor de crédito cooperativo? É um fundo, claro, ó, para o quê? Para abrangência no setor cooperativo. Nas cooperativas e no Banco Op e o banco se crede. Atenção. Quem que regulamentou, ó, em que regulamentação aparece o FGC? Atenção. Na Lei Complementar 130, de 13 de abril, 17 de abril de 2009, tá? Tem aqui. E mais. Na resolução 4.150, de 30 de outubro de 2012, essa resolução que teve a permissão para a criação do FGC? E mais. Atenção. E na resolução 4.284, de 5 de novembro de 2013, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e o Estatuto e o Regulamento do Fundo, ó. Por que foi criado? Nós já sabemos que é para dar para prestar essa garantia. Quais os objetivos do FGC? G-COP tem que saber qual a previsão para que as superações sejam realizadas, ok? Todas as cooperativas de crédito serão filiadas ao FGC? Atenção. Olha só a pergunta, ó. Segundo a resolução 41.50, Todas, todas, sem exceção, todas as cooperativas de crédito e dos bancos de cooperativas, devem associar ao FGC? Ou seja, a filiação é obrigatória. É de filiação obrigatória. O examinador, nesse ponto, pode falar que não é de filiação obrigatória. Ó, o FGC? FGCOP já está em funcionamento? Olha só, atenção. O FGCOP entrou em funcionamento no dia 10 de abril de 2014. Questão de prova, cara. Quase certo. Cara, muito potencial chance de cair isso aqui na prova, cara. Tá? Segundo aqui, ó, a resolução, a contribuição, nós já falamos um pouquinho sobre isso. É 0,0125% do saldo das contas, né? Tá? Então é contribuição mínima. Então está aqui para vocês. Tá? Deixa eu pegar mais alguma informação importante, né? Que eu posso ver aqui. Opa, esse aqui é importante, cara. Atenção, olha só. Tem que saber. Quais créditos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Primeiro, ó, são garantidos depósitos avistas ou sacáveis mediante aviso prévio. Depósitos em poupança. Depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado CDB ou RDB. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes. Aprestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Letras de câmbio, letras de crédito imobiliário, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, operações compromissadas que tem como objeto títulos emitidos após o dia 3 de março de 2012 por empresa ligada. Olha só qual que é a carteira de proteção. Então, aí, tudo certinho, né, ó, como é composta a estrutura, né, tá aí tudo, ou seja, não tem jeito, cara, você tem que pegar esse cara, aí, ó, quem faz parte do conselho aqui do cooperativismo, né. Então, tá aí pra vocês, ó, o conselho fiscal, né, ó, onde que é a sede Brasília, né, tudo lá, tá. Então, tá aí pra vocês, aí, voltando o nosso slide, né, vamos terminar, como sempre, a gente sempre faz aquela famosa mensagem de motivação para os alunos, muito importante isso, né. Às vezes, temos que perdoar quem nunca teve coragem de nos pedir perdão. Puxa vida, olha aí, às vezes nós temos que perdoar quem nunca teve coragem de nos pedir perdão. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.